O Superior Tribunal de Justiça aprovou nova súmula que vai orientar julgamentos futuros sobre vagas reservadas em concurso público para portadores de surdez unilateral. Depois de diversos julgamentos sobre o tema, a Corte Especial aprovou a súmula definindo que os portadores de surdez unilateral, ou seja, em apenas um dos ouvidos, não são considerados como pessoas com deficiência para disputar as vagas reservadas em concursos públicos. As súmulas são os resumos de entendimentos já consolidados nos julgamentos do tribunal e servem de orientação para toda a comunidade jurídica ao julgar casos relacionados ao assunto.